e bom dia galera aqui que eu falo com vocês o William tudo bem galera como limpar o cache do Tik Tok no iPhone tá ok abre o Tik Tok de vocês aqui na sua no seu perfil aqui tem os vídeos tá ok quem quiser aí ó o canal William você vai vir aqui ó menu configurações privacidade tá ok aqui ó limpar cache só clicar aqui pronto o cache foi limpo e para né modo escuro você pode clicar aqui ó e colocar o Tik Tok no modo escuro caso você deseja então fica a dica se inscrevam e compartilhe com os amigos de vocês valeu